Boa tarde, bons amigos, sou eu, Yu, né? Hoje eu estou assim... Como é que se diz? Fantasiado de um jeito assim diferente, né? Porque o... Qual é o tema que eu quero tocar hoje? O tema que eu quero tocar hoje é... O ser humano é mais feliz na abundância ou na escassez? Então, vamos ao tema, certo, meus amigos? Meus amigos, eu... Sabe por que eu mantenho esse sorriso? Porque o mundo... O mundo me bate tanto que se eu não ir... Se eu não ir para o mundo, eles não me dão um real. Entende? Aí, eu fico com esse sorriso para lá, para cá, Rindo para todo mundo... Porque o mundo bate... Bate muito... Tira o mendigo daqui! Chuta o mendigo de lá! O mendigo está fedorento! A vida do mendigo é essa! E como que o mendigo fica sorrindo assim? O dente do mendigo! Mas o mendigo não sente dor de dente, não! O mendigo não sente dor... O mendigo não sente solidão... O mendigo é sempre mendigo! Aí, uma vez... Um moço crente falou para mim... Mendigo! Você sabe quem que é? Deus! Aí, eu falei... Eu sei, seu moço! Deus é bom! Aí, esse seu moço falou... Como que Deus é bom? Olha o estado aí que você está, seu mendigo! Eu falei... Não, seu moço! Deus é bom! Eu estou vivo! Aí, esse seu moço... Ele falou... Mendigo, eu te dou todo o dinheiro da minha carteira... Se você falar que seu Deus... Não é bom! Mas, eu não consegui falar, não! Não consigo! Porque Deus é bom! Quebrou... A madeira do Buda... Deus... Me deu esse caminho... Para eu, o mendigão... Exercitar a minha fé... É sim, seu moço! Quando eu abri... A primeira marmita azeda... Eu comi... Aí, eu falei... Daqui para frente... Tudo vai ser assim... E se eu não... Superar... Se eu... Ficar olhando... Para trás... Para trás... Nada vai mudar, não! Não é, seu moço? Olha o que está escrito aqui no caderno... Sentir falta... Das coisas... É esperar... Que volte... Mas... Não vai voltar, não! Mas, mendigo tem fé... Mendigo acredita... Mendigo acredita... E a melhor forma... De exercitar... A fé... É conversando... Com o mendigão... É sim, moço! Eu quebrei o cabo de vassoura do Buda... O Buda vai ficar bravo comigo agora... Mas ele que me deu o cabo de vassoura... Para me descer aqui... Vamos ver... Vamos ver... Na bíbiazinha... Eu não sei ler direito... Vamos abrir com o cabo de vassoura do Buda... Olha o que que fala... Olha o que que fala... E louvou aquele senhor... O injusto mordomo... O injusto mordomo... Por haver procedido prudentemente... Por haver procedido prudentemente... Porque os filhos deste mundo... São mais prudentes... Na sua geração... Do que os filhos da luz... E eu vos digo... Grangeai amigos... Com as riquezas da injustiça... Para que quando... Esta vos faltarem... Vos recebam eles... Nos... Tabernáculos eternos... Quem é fiel no mínimo... Também é fiel no muito... Quem é injusto no mínimo... Também é injusto... No muito... Pois se nas riquezas injustas... Não fostes fiéis... Quem vos confiará... As verdadeiras... E se no alheio... Não foste fiéis... Quem vos dará... O que é vosso... Nenhum servo pode servir... A dois senhores... Porque ou há de aborrecer um... E amar o outro... Ou ser de chegar a um... E desprezar o outro... Não podeis servir a Deus... E a mamão... Capítulo 16 de São Lucas... O diabo sempre manda... Mendigo... Se joga na frente de um carro... Se mata... Logo... Amatiçoa esse teu Deus... Mendigo... Essa tua vida não vai pra frente... Seu mendigo... Não adianta sentir falta das coisas... Pois não vai voltar... Mas o mendigo acredita... O mendigo tem fé... Tem fé sim, moço... Deus é bom... Olha que café quentinho... Esse café tá docinho... Deus é bom... Deus me deu... Cafézinho docinho... Deus... Me deu... Me deu... Um... Dois... Três... Quatro real... Vai dar pra comprar um pão... Botar dela... Deus é bom... Deus me ajuda... Porque vou dizer que Deus é mau... Lembra que falou aqui no... No livro aqui da Bíblia... Que o amigo me deu... O amigo crente... O homem que é fiel... No pouco... É fiel no muito... Meu dinheirinho... Quatro real... Fui ganho... Com muito... Suor do mendigão... O sorriso do mendigão... Que o mundo... O mundo... O mundo bate no mendigão... Então o mendigão tem que ter sorriso... É... Isso aqui... É dinheiro justo do mendigão... Que Deus... Deu pro mendigo... Afinal... Quem dáia dinheiro pro mendigo... Foi Deus... O diabo fala... Amaldiçoa esse teu Deus... Mendigo... Tu tá ficando maluco... Tu tá fedorendo... Tu tá todo machucado... Mendigo... Se joga no... Se joga no... Da... Da ponte... Não... Deus... Deu a vida pro mendigão... E como ele disse ali... E nem um tio... Dessa palavra... Será tirado... Os dentes do mendigo... Vai cair... Sim... Cai... As vezes o mendigo... Come as comidas da... Que que dão... Vem com pedra... Caco de vidro... Corta... Machuca... Os dentes quebra... Sim... Mas Deus é bom... Vai ser bom sempre... Pro mendigo... Viu Buda... Deu o cabo de vassoura... Da... Da barraquinha dele... Pra mim... Só que quebrou... A culpa foi do mendigo... O mendigo ajuda... O mendigo ajuda ele lá... Consertar a barraquinha dele... Que ele deu aqui... O cabo de vassoura... Que quebrou... Olha o que que o Buda... Vai falar pra ele... Com esse cabo de vassoura... Que o... O Buda deu pra ele... Um maior grau... De tranquilidade... 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 Interior... É fruto... Do crescimento... Do amor... E da compaixão... Da Lá Lama... Todo mundo... Todo mundo... Gosta do mendigo... Que tava falando na Bíblia... Muitos amigos... Muita gente boa... Ele bate... Bate no mendigo... Pro mendigo... Ficar sorrindo... Aí... As pessoas dão... Dão mais dinheiro... Pro mendigo... Do que ele ficar com cara de... De... Brabo... O mendigo não sente dor... O dente do mendigo... Não dói mais não... O mendigo também não tá ficando maluco não... É que o... A pessoa bate no mendigo... Aí o mendigo fica assim... Mas... Que que... Tranquilidade... Vamos mexer na lata de lixo... Pra saber que que é tranquilidade... Olha aqui... Eu mexendo na latinha de lixo... Tudo... Pra mim... É importante... Tudo... É bonito... Tudo... Tudo... É bonito... Esse cartão... Essa chapinha... Essa chapinha aqui... É... 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 Uma cerveja gelada... Foi uma cerveja gelada... Você... Cigarra aqui... Você... Cigarra aqui... Também... Dá... Dá... Pra gente usar um pouquinho... Fumar um pouquinho... Dá... dá duas picadas vai dar nota nota isso aqui é nota de eu não sei ver número só nota de nota fiscal a essa casa aqui com meu biscoito esse biscoito aqui é bom então tudo é importante para o mendigo afinal mendigo precisa de tudo então tudo é importante o martelinho será que o martelinho de ouro abre as portas do céu seu deus você tá aí que é o mendigão que ele que ele mesmo vamos ver se martelinho de ouro abre as portas do céu para o mendigão obrigado seu deus tá falando sede pois misericordiosos como também vosso pai é misericordioso não julgueis e não sereis julgados não condeneis e não serei condenados soltai e soltar voizão daí ser voizadado boa medida recalcada sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço porque com a medida com que medirdes também vos medirão de novo e dizia eles uma paraba paraba é paraba moço parábola pode porventura o cego guiar outro cego não cairão ambos na cova o discípulo não é superior a seu mestre mas todo aquele que for perfeito será como seu mestre e por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não repara na trave que está no teu olho ou como podes dizer a teu irmão deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho hipócrita tira a primeira trave do teu olho então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão porque não há boa árvore que dê mau fruto nem má árvore que dê bom fruto porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto pois não se colhe figos dos espinheiros nem se vendimam uvas dos abrólhos o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal porque da abundância do seu coração fala a boca e por que me chamais senhor, senhor e não fazeis o que eu digo qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras observa-vos mostrarei a quem é semelhante tá falando aqui que o matelinho do mendigo ele não abre as portas do céu para o mendigão não o mendigão está quase salvo mas o mendigão condena todo mundo é, o mendigão condena todo mundo o mendigão é quem? é o juiz de Deus é mesmo quem que é juiz de Deus aqui na terra? quem que é o senhor da misericórdia meu amigo o mendigão é o juiz que condena tudo com a medida que olhares pro mendigão tu também serás medido é verdade seu moço é verdade mas o mendigão não é mal não o mendigão não quer que ninguém vá pro inferno não queimar lá não o mendigão quer ficar amigo de todo mundo ó que café quentinho o mendigão não liga não o mendigão gosta de ajudar só que o mendigão não sabe é aí as pessoas batem no mendigo expulsam o mendigo aí a gente não sabe o mendigo não sabe mas o mendigão não quer mal mal pra ninguém não vamos tirar o mal vamos falar não aquele homem bateu no mendigo mas o mendigo eu tô com o seru ruim ele tava certo vou pegar martelinho aqui de ouro vamos andar na jangada vamos andar na jangada vamos andar na jangada vamos ver o que eu vou falar pro mendigão tá falando porque nada ora eu rogo a deus que não faz faz mal algum não para que sejamos achados aprovados mas para que sejamos achados deixa o mendigão lê de novo que a vista do mendigão tá ruim ora eu rogo a deus que não faças mal algum não para que sejamos aprovados mas para que vós faças o bem embora nós sejamos reprovados porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade segundo coríntios 13 7 8 viu o mendigão falou que é tirar o mendigão não quer que as pessoas fiquem reprovadas por jesus não o mendigão gosta de todo mundo se a pessoa não ajudou o mendigão é porque ela não tinha é verdade as vezes a pessoa tava triste as vezes o mendigão não tava cheirando bem não é verdade as vezes o mendigão ele é forte demais as pessoas falam porque que esse mendigão não trabalha né aí é triste mas o mendigão viu o mendigão abriu não quer que ninguém seja reprovado não a verdade sempre vence no final não é verdade conhecereis a verdade e a verdade vos libertará né olha que música legal meu amigo disse que essa música é os anjos lá de jesus cantando por isso que eu gosto de ouvir essa música tô pensando aqui como é que eu vou consertar o cabo de vassoura do seu buda que ele me deu eu quebrei sem querer era da barraquinha dele bonitinha ele falou pra mim que o fim ele falou pra mim que eu 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 sei tudo o buda o buda o seu buda esse aqui que tá aqui em cima gordinho ele falou que eu sou mestre que eu sou imortal aí eu falei como que sou imortal todo machucado todo cariado ele falou não você seu seu mendigo você sabe tudo todo esse monte de livro aqui você carrega seu mendigo eu falei mas mendigo eu não sei ler eu estudei pouco aí a rua me bate eu me esqueço das coisas minha cabeça é ruim mas aí o seu o seu o seu buda gordinho ele falou não você sabe tudo você só adiantou o processo todos nós no fim seremos os mendigão só que alguns não querem aprender com você mendigão não é verdade esse esse caderno aqui do meu amigo aqui todo ruim cheio de durex ele ele foi o primeiro caderno que ele escreveu tá velho tá cheirando ruim também que nem um medigão mas vamos ver o que esse caderno aqui fala o buda falou que esse caderno aqui é o primeiro é o mais inteligente aos anjos cantando tá falando não pergunte a felicidade quem ela é nem de onde veio apenas apenas abra a porta para que entre e fecha para que não fuja coisa linda não é meus amigos quem é a felicidade será que é se gabar a vaidade o orgulho a dor ou se abraçar ao mendigão que tá aqui cheiroso que pode ensinar muito pra você pode ser mendigão entende caneca bonita não dá pra carregar essas caneca fica pesado o mendigão tem que andar de madureira até bangu pelo sol é peso aí o mendigão pega no lixo garrafa pet aí usa de caneca não dá pra carregar a casa toda nas costas olha como esse café tá quentinho eu não pego café quentinho não não tô acostumado zelado também não tô acostumado com água zelada bom o que que eu vou fazer com o cabo de vassoura que o Buda me deu se ele se quebrou foi porque foi preciso que ele fosse quebrado não é verdade na mão do mendigão não pergunte a felicidade quem ela é nem de onde veio apenas abra a porta para que entre e fecha para que não fusa viu velhinho deu a solução pros outros ali que o da da do livro do do crente que deu pra mim né por causa que fica apontando o o argueiro no olho do outro e e fica olhando isso fica olhando aquilo e e fica procurando o motivo o mendigão é forte porque que mendigão não vai trabalhar não é não mas caridade é caridade não se deve olhar para trás será que quando a gente dá aquele dinheirinho que que para igreja a gente fica olhando para trás ai carro do pastor é tão bonito ah o pastor só usa terno de de pr cardan ah pastor só bebe cerveja cara será será não e porque que o mendigão faz isso com o mendigão porque que ninguém abraça o mendigão só não pode quebrar o mendigão que nem que nem quebrou aqui o cabo de vassoura do do seu buda mas como seu buda falou né o discípulo não é superior ao seu mestre mas todo aquele que quer ser igual ao seu mestre será igual todos um dia seremos mendigos pedindo um real por favor um real por favor até o Mike Tyson um dia vai ser mendigo pedindo um real por favor um real por favor não vai dominar mais banheiro não o mendigo o mendigo aqui eu tenho 37 anos mas eu faço xixi nas calças faço cocô na rua mas você também quando ficar velho vai fazer isso só que o mendigão é mais bonito que o mendigão não usa fraldão vai ficar caçadura não é? mas viu como é que meu Deus é bom ele perdoou todo mundo viu? e o livro o caderninho mais velho de quando o mendigão tinha 18 anos falou não fique apontando isso aquilo aquilo mendigão eu não aponto eu abro a lata de lixo tudo é muito bonito quando eu abro a lata de lixo seu moço tudo é importante tudo teve uma utilidade pra Deus sim tudo o desodorante vazio a sapinha de refrigerante o potezinho de manteiga tudo é importante pro seu mendigo sim mas aí a gente fica apontando tudo aí olha pro mendigão só porque o mendigão é forte não é nabolizante não é whey protein não é groto hormônio não é que Deus é bom Deus falou mendigão eu sou bom aí eu falei é o melhor do mundo o mendigão gosta de música também vamos abrir uma música pro melhor do mundo que Deus é bom vamos ouvir o zanzinho cantando ronde vamos ver pensar no mendigão andando pela rua sozinho solitário catando guimbazinha de cigarro pelo chão fuma aquele pouquinho joga fora essa tá falando da música da Morena da Angola Morena da Angola que leva o chocalho na canela amarrado na canela será que ela mexe o chocalho ou o chocalho é que mexe com ela Morena da Angola que leva o chocalho amarrado na canela será que ela mexe o chocalho ou o chocalho é que mexe com ela será que a Morena cochila escutando o cochicho do chocalho será que desperta gingando e já sai chocalhando pro trabalho Morena da Angola que leva o chocalho amarrado na canela será que ela mexe o chocalho ou o chocalho que mexe com ela será que ela tá na cozinha guisando a galinha a gabidela e ficando batucando na panela será que no meio da mata na moita a Morena da chocalha será que ela não fica foita pra dançar na chama da batalha Morena da Angola que leva o chocalho amarrado na canela passando pelo regimento ela faz requebrar a sentinela Morena da Angola que leva o chocalho amarrado na canela será que ela mexe o chocalho ou o chocalho é que mexe com ela Morena da Angola que leva o chocalho amarrado na canela será que ela mexe o chocalho ou o chocalho é que mexe com ela, será que quando vai pra cama, a morena se esquece dos chocalhos será que namora fazendo bochincho, com seus penduricalhos morena da angola que leva o chocalho amarrado na canela será que ela mexe o chocalho ou o chocalho é que mexe com ela será que ela tá caprichando no peixe, que eu trouxe de benguela, será que tá no remelexo e abandona o peixe na tigela será que quando fica choca põe de quarentena o seu chocalho será que depois ela bota a canela no nicho do pirralho morena da angola que leva o chocalho amarrado na canela eu acho que deixei o cacho no meu coração na catumbela, morena da angola que leva o chocalho amarrado na canela morena bichinha danada minha camarada do olha que Deus tá falando a gente, o homem a gente sabe mais da vida da morena do chocalho sabe o que que ela come sabe a largura do quadril sabe a cor do travesseiro não é? somos tão observadores né? mas por que que não observa? o mendigão o mendigão não sente dor né? ou por que a morena do chocalho amarrado na canela é bonita e o mendigão é feio não é? a música essa música bonita ele descreveu a morena do chocalho todinha e o mendigão por que que ninguém descreve o mendigão ninguém quer descrever é tristeza né? é miséria é feio né? somos campeões será que somos campeões? será que cedo ou tarde vão ter que encontrar com seu mestre pelos caminhos da vida? será que foi por isso que seu muda ali me deu esse centro que eu quebrei? será por isso que seu Deus falou que é mais fácil passar o camelo é mais fácil passar a morena do chocalho pelo fio pelo fio da agulha do que o rico entrar no reino dos céus será que é por isso? será que a morena do chocalho passa sambando pelo fio da agulha e os ricos não entram? é uma dúvida não é meus amigos o chocalho vocês não escutam o tom do chocalho? não se vocês não escutam o tom do chocalho o que que se escuta? o que que se aprende? em tantos lugares se não se escuta o tom do chocalho? olha que moeda bonita essa aqui deve aqui tem um rostinho deve ser o presidente do Brasil essa aqui eu acho que é um deus grego bonita tudo é bonito tudo deus deu tudo deus deu pro mendigo eu não falei que deus é o melhor do mundo meus amigos ele deu o chocalho pro mendigo agora o mendigo precisa ir completar a caminhada né e consertar aqui o cetro do seu buda pro mendigo o do o o o o o o o o